Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Muito rapidamente para dizer o seguinte, talvez por ter servido o meu país nas Forças Armadas, com risco da própria vida, hoje, nesta audição, eu não estou intelectualmente formatado para algumas questões que aqui foram apresentadas, porque ensina uma vida que, quando alguém comete alguma irregularidade, deve ser responsabilizado por ela. E por isso é que a justiça existe. E perante isso, sobre este assunto, não quero dizer mais nada. No entanto, quero aproveitar a presença da Sra. Ministra da Defesa para lhe perguntar, e até pelo orgulho que tenho nas nossas Forças Armadas Nacionais destacadas, como é que estão a decorrer, se está tudo normalizado e em que se há alguma situação anormal que nos possa aqui relatar. Também dizer-lhe que tenho grande expectativa relativamente à Lei de Programação Militar e à Lei das Infraestruturas Militares, que a Sra. Ministra já hoje aqui também abordou. E na Lei das Infraestruturas Militares, penso que é muito importante que a habitabilidade, as instalações dos militares portugueses, seja obrigo dessa lei, que haja condições financeiras para o fazer e organização, para que efetivamente nós tenhamos e os nossos militares se sintam nos quartéis como se estivessem na sua própria casa. Muito obrigado.